Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo notícias, cara, de deixar no mínimo perplexo, tá? Notícias desesperadoras pra toda comunidade que curte jogos da Activision Blizzard, ok? Primeiro, uma notícia simples, a temporada número 1 do Vanguard e do Warzone Pacífico foi adiada em alguns dias, a princípio seria liberado pro dia 3 e 4 de dezembro e passou pro dia 8 e 9 de dezembro, quem tem o código Vanguard tem 24 horas de antecedência no acesso. Isso por si só não é grande coisa, é apenas um adiamento, a empresa não deu motivo nenhum pra esse tipo de adiamento, não deu qualquer tipo de explicação, porém, na internet está rolando um rumor que é por conta das notícias recentes, notícias estarecedoras sobre mais escândalos de assédio sexual, assédio moral, machismo e estupro dentro da empresa Activision Blizzard. O mundo dos jogos foi chocado recentemente pelas notícias de que funcionários, colaboradores da Activision Blizzard e de alguns estúdios praticavam atos de maus tratos contra mulheres, machismo, abuso moral, abuso sexual e o diretor da empresa, o Bob Kotick, ele sempre disse que não sabia que nada disso acontecia. Enfim, negou, reduziu as críticas e as alegações enquanto um verdadeiro incêndio se instaurava dentro das instalações aí da Activision Blizzard, né? Isso causou furor na comunidade, nos colaboradores, abalou realmente as fundações de uma das empresas mais valiosas do ramo dos videogames. Acontece que o Wall Street Journal liberou no dia 17 uma reportagem falando sobre assédio sexual, assédio moral, estupro e condutas no mínimo inadequadas do próprio CEO Bob Kotick, né? As alegações são pesadíssimas e se referem à alegação do advogado da ex-funcionária da Sledgehammer Games, inclusive estúdio responsável pelo desenvolvimento do Call of Duty Vanguard, falando que a cliente dele teria sido estuprada em duas ocasiões, em 2016 e 2017, após ter sido forçada a ingestão excessiva de álcool no próprio escritório da Activision Blizzard. Além de outros eventos estarrecedores, o Bob Kotick sempre foi uma figura polêmica e já esteve envolvido em outros casos que foram parar na justiça americana e foram resolvidos através de um acordo, agora foi pego de calças curtas, né? Afinal de contas, ele mesmo tirava o corpo fora e alegava que não sabia dos ocorridos dentro do seu estúdio quando ele mesmo praticava tais ações. O artigo do Wall Street Journal vai estar aí na íntegra para vocês na descrição. Quem souber ler inglês e quiser checar as fontes, você pode acessar o link e ficar à vontade para ver todos os detalhes sobre a reportagem que saiu no dia 16 às 11 da manhã. O fato de que acusações tão graves atingiram a Activision Blizzard logo no estômago mobilizaram também toda a indústria dos games. Alguns acionistas da Activision já se juntaram para pedir a deposição, para pedir a troca do CEO da Activision Blizzard. Também mais de 500 funcionários já se uniram para fazer um abaixo-assinado contra o CEO da própria empresa. E parceiros de negócios importantíssimos, a PlayStation e a Xbox, já reportaram publicamente que estão seriamente repensando todas as relações de trabalho com a empresa Activision Blizzard. Inclusive, o repórter Jason Schreier, do jornal Bloomberg, no site Bloomberg.com, escreveu que o chefe Phil Spencer do Xbox já se juntou ao coro da indústria, pedindo também a deposição do CEO Bob Kotick. O Jason Schreier postou no Twitter que o Spencer teria dito através de um e-mail que ele e o seu time executivo estão perturbados e profundamente incomodados pela revelação dos eventos horrorosos e das ações cometidas pelo CEO da Activision, Bob Kotick, que foram revelados nas últimas semanas e também através do artigo do Wall Street Journal. Jason Schreier também escreve que, em resposta às pesadas críticas do Xbox e PlayStation, um porta-voz da Activision respondeu, abre aspas, nós respeitamos todos os feedbacks dos nossos estimados parceiros e nós somos comprometidos com o ambiente de trabalho e uma cultura de workplace, né? Workplace é realmente uma cultura de escritório que é segura, diversa e inclusiva. Fecha aspas. Então, um vídeo que era pra ser simplesmente sobre um adiamento de uma temporada 1 do jogo que a gente ama, virou um vídeo sobre escândalo que tá correndo a internet e que é sobre algo que muda as nossas vidas. Mediante a tais alegações e a tais revelações, é difícil continuar sentindo tanto carinho pela empresa, sabe? Eu posso dizer pra vocês, opinião pessoal, é um sonho trabalhar com a Activision, tem sido um sonho trabalhar principalmente com a Divisão do Brasil, os caras são excelentes, né? E não tem nada a ver com essa merdaiada toda com a qual a gente tá tendo contato, mas não tem como, não tem absolutamente como nós sermos complacentes com estupro, com assédio sexual, com assédio moral, com desigualdade de salários entre homem e mulher, machismo, desrespeitos e etc, que estavam ocorrendo na Activision Blizzard, debaixo do nariz do CEO, inclusive praticados alegadamente pelo próprio CEO. Não dá pra passar pano, não dá pra ficar calado, né? Vou falar pra vocês muito sinceramente que ao falar sobre isso no meu canal do YouTube, tá, gente? Eu sou caster da Activision, eu já conversei em outra ocasião, quando eu ia soltar uma coisa bem polêmica no canal, que muitas vezes a atribuição de criador de conteúdo e a atribuição de caster, elas se conflitam, elas são conflituosas, porque acaba que a pessoa que cria artigos de opinião ou cria notícias na internet, ela é uma questionadora, né? Ela muitas vezes gera atrito. E o caster e o comentarista, ele é uma pessoa que veste a camisa da empresa e representa a empresa e o jogo o tempo inteiro. Então esse conflito, ele me pega de jeito. Mas eu não consigo me omitir diante de uma situação dessa, então, sei lá, deixa aí nos seus comentários. Eu tô tão desconfortável ao contar essa notícia pra vocês, quanto vocês devem estar desconfortáveis ao ouvi-la. E eu espero que algo aconteça e não deixe esse tipo de ambiente continuar numa empresa que a gente, durante anos e anos, amou tanto. Então é isso, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogu.comogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo diferente.